Tia Formiga Versão Brasileira Herbert Richards Oi pessoal, eu quero me apresentar Eu sou um tamanduá E eu como formigas para sobreviver Confira a silhueta Isso é uma silhueta? E a boca? Você já viu uma boca assim? Para mostrar como funciona Só preciso sugar uma formiga que está escondida ali Ei, ei Eu sou um tamanduá, não um pescador Querem saber? Vida de formiga é trabalhar, trabalhar Sem parar Minhas costas estão doendo E os meus pés estão me matando Galinha? Se seu pé dói, por que não vou? Você tem asas Use-as Olha, eu vou mostrar A primeira coisa que tem que fazer é sair do chão Eu sei que está muito quente Mas você não devia depenar suas asas Agora bata suas asas E prepare-se para voar com este ventinho Mas que mal, não sabe bater suas asas? Oh, amigão, ela não pode voar Só pode ser comida Eu tenho que levá-la para casa antes que estrague Mas o que é isso? Uma formiga? E ela está carregando uma galinha? Muito estranho Só um pouquinho Eu quero falar de uma coisa que diz respeito a você Ah, qual é, rapaz? Me devolve a galinha Eu não tenho tempo a perder, não Tem todo o tempo do mundo Relaxe Talvez você tenha Mas eu acho que um pouco de exercício não faz mal a ninguém Por isso, tchauzinho Tudo bem Se é o que você quer Isto não é agoniante Eu sugiro que não tente isso Você não vai gostar Menino, eu tenho comida para um bom tempo Eu tenho tanta coisa que podia abrir um supermercado É sempre assim quando somos formiga Não há tempo para assistir TV ou ir ao cinema Acho que eu devia trabalhar menos e descansar mais Meu coração não vai resistir por muito tempo Grande inauguração, Clube da Formiga Oh, estou escutando os batimentos Talvez seja a tarde Pronto Não é fácil jogar limpo sempre Não estou ouvindo mais Meu coração parou Oh, é melhor fazer um check-up Peraí Quem precisa de médico? Puxa É desse remédio que eu preciso Vou entrar nessa E olha só Eles estendem até tapete vermelho para nós E pensar que eu estava perdendo tudo isso Já faz um bom tempo Clube da Formiga Eu adoro esses lugares escuros Isso aqui é a casa Ih, saca só Eles têm até elevador Puxa, charuto Será que alguém tem charuto aí? Ah, valeu, obrigado O que acham disso? Algum espertinho me deu um cigarro explosivo Pode? Formiga De volta ao clube Não, eu já vi o bastante Eu vou voltar a trabalhar, viu? Tudo bem Se não quer que seja da maneira fácil Será da maneira difícil Espero que nenhum tamanduá veja isto Eu seria O brilhado Brincadeira Era o que eu precisava Parece que perdeu o navio, amigão Com ela funcionou Formiga Vamos acabar com esta brincadeira Como é apertado aqui? Vem cá Sabia que está invadindo propriedade alheia, meu filho Eu me garanto Formiga Esse formigueiro é muito grande Ficou impressionado? Você ainda não viu nada Área militar Campo minado Cuidado Isso só acontece comigo Saí de uma explosão E caí na água A única maneira De machucar uma formiga É explodindo o formigueiro Você só está perdendo tempo, parceiro Porque eu fundei com os amigos meus Um exército de formigas Este formigueiro aqui é uma espécie de condomínio, sabia? Está tentando fazer formigueiros fora da montanha? É melhor tomar cuidado, amigão Não tente me assustar, formiga Porque eu sou muito mais forte do que todas vocês Como é que é? Vai sair ou eu vou ter que entrar aí para pegar você? O que você quer, baixinho? Nada Obrigado, tia Miner Valeu Não tem de que, Charlie Sabe, eu sou a tia do Charlie Cadêro Vamos E assim Amigão E assim Tchau, tchau.